E aí galera, hoje nós vamos filmar aqui um lugar que muita gente já veio fazer festa Muita gente já veio aqui em churrasquinho de amigo, família, empresa Hoje nós vamos filmar aqui O Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente Um lugar que já teve muitas festas, que fazem muitas festas né Aqui é aquela avenida que vem do shopping né Aqui é Presidente Prudente E aqui é pra quem vai pra Álvares Machado Pra quem vai pro Maré Mansa Então é isso, vamos filmar hoje ali Ok? Vamos lá Filmar o Sindicato dos Bancários, pra vocês relembrar Quem já veio aqui, quem hoje não mora mais em Presidente Prudente Então curte aí galera Dá uma força aí no canal, beleza? Vamos fazer uma filmagem bem legal aqui Então essa aqui é a entrada Aqui a nossa direita nós temos as piscinas que nós vamos filmar agora Sempre muitas plantas e flores aqui nessa entrada Muito bonito Comenta aí você que já veio aqui, já ficou em algum quiosque aqui ó Já fez altas festas, tomou todas Vamos lá E aí pessoal Você que já nadou nessa piscina aí ó Muito legal aqui né O Sindicato Vamos lá agora filmar os campos E aí pessoal Você que já jogou bola aqui ó Fala aí se você já fez algum gol aqui Comenta aí, comenta aí se você já fez algum gol aqui ó Olha que linda aqui essa árvore Esse pé Olha o chão Lindo aqui esse clube né Olha a altura desse pé Coisa linda Olha que linda